no vídeo de hoje vamos mostrar alguns modelos incríveis de saias mostrando as tendências que prometem transformar o seu visual esse ano torne-se membro do nosso canal e confira várias atualizações e dicas de moda além de outros benefícios disponíveis para membros são vários modelos de saias super lindas e charmosas para montar looks incríveis com blusas crópedes e vários outros modelos que vão deixar o seu visual super da moda se você quiser dicas de lojas fornecedores e mais dicas de moda e do universo feminino confira o nosso blog que está na descrição do vídeo deixamos várias dicas incríveis lá pra você depois dá uma conferida lá se a saia também é um item indispensável no seu guarda-roupa e você não abre mão desse look então deixa pra gente nos comentários amo saia que vamos preparar uma outra seleção com modelos ainda mais lindos pra você este ano promete ser repleto de saias que unem estilo e conforto de maneira única desde modelos clássicos até criações mais modernas as saias são sempre verdadeiras protagonistas do look da mulher a elegância atemporal das saias midi é destaque especialmente aqueles com charme pliçado proporcionando movimento e sofisticação as estampas também estão sempre em alta desde florais exuberantes até padrões geométricos escolha o seu modelo favorito e arrase no visual monte looks incríveis com essas dicas maravilhosas em o o o o o Legenda Adriana Zanotto